Uma vez que você paga 27,5% de imposto por serviço como profissional autônomo, quando você tem tua consultoria, teu CNPJ, e se você tiver uma boa orientação no começo de abertura de empresa, você pode se enquadrar no Simples Nacional e pagar 6,5% de imposto. Olha a diferença, gente. Mais de 20% de imposto a menos. 20%, pessoal, é muita coisa. É R$200 a cada R$1.000 que você faturar. E daí pode ter gente pensando, meu Deus, imposto, crevo, não fala disso, não quero ter que pagar imposto, nananana. Gente, você só paga imposto daquilo que você já recebeu. Então, por exemplo, eu tenho a minha empresa, soluções ergonômicas, tudo que eu faturo esse mês, ou seja, tudo que entra esse mês no meu caixa, que eu recebo dos clientes, eu vou pagar imposto mês que vem. Minha contabilidade me manda um boleto, um boletinho para pagar. E eu não acho ruim. Na verdade, eu fico muito feliz. Olha a mentalidade de empreendedor. Quanto mais imposto eu pago, mais eu estou recebendo. Então, o meu sonho é pagar R$100 mil por mês de imposto. Por quê? É sinal que eu estou faturando R$1 milhão por mês. Entende a mentalidade? Então, assim, não tenha medo de pagar imposto, não tenha medo de ser empreendedor, porque você só vai pagar imposto em cima daquilo que já entrou no teu caixa. E é uma porcentagem pequena, se você tiver uma boa orientação no começo de abrir tua consultoria. E é uma porcentagem pequena, E é uma porcentagem pequena,